Muito bom dia, família. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Começando aos 40. Eu sou o Bernardo Paiva, mas se você esquecer, eu preferir e já sabe, né? Se você já for inscrito aqui do canal, né? Pode me chamar de cabelo. Galera, hoje eu sinto um pouquinho em sério, né, cara? Eu vou falar sobre depressão. E assim, pra começar, galera, eu não sou médico, não sou psicólogo, psicanalista, nem nunca tive depressão. Aí tu vai falar assim, pô, mas tá sendo leviano, como é que você fala de uma parada dessa? Eu vou falar as mesmas coisas, os mesmos conselhos e dicas que eu dei pros meus familiares, meus amigos que eu não tiveram. E eu espero de verdade ajudar. O intuito do canal é sempre esse. Fazer o bem. Passar alguma mensagem, enfim, agregar. Então vamos lá, galera. São basicamente cinco conselhos, tá? E eu espero que vocês tentem fazer os cinco e depois me avisem aí se deu certo, se ajudou alguém. Eu ficaria muito feliz se eu tivesse ajudado. Primeira coisa, galera, que nem eu vou considerar um conselho, vamos partir desse pressuposto, tá, cara? Que a gente não é vítima. A gente tá passando por isso de alguma forma porque a gente precisava. Porque a gente merece. Enfim. Então, primeira coisa é essa. A gente nunca vai entender o porquê, tá, galera? Pode ser por puro merecimento. A gente tinha que passar por isso pela lei do retorno. A gente poderia ter que passar por isso pra evoluir mesmo como ser humano. E ser forjado, né? Ficar mais forte. A gente poderia estar passando por isso, meu irmão. Por coisas que a gente fez em outra encarnação e tá pagando agora. Se é que você acredita em reencarnação. A gente poderia, meu irmão, tá... Tá passando por isso como um livramento, cara. Que você quando tá na depressão, você tá recluso ali, né, cara? Você tá blindado. Então, você deixa de passar por muita coisa. Que, de repente, seria até pior do que a própria depressão. Enfim, é um processo. Tem que ser passado. E vamos passar com sabedoria e vamos buscar a cura, né? Mas eu não tô falando em cura, tá, galera? Tô falando que vai ajudar. Só você pode se curar. A cura tá dentro. Não é nada externo que vai curar você. É interno. Curar suas feridas. Enfim, suas dores. Aceitação. E superação, galera. Então, vamos lá. Primeira dica, galera. São cinco. Vou adiantar pra vocês aqui, ó. Cuidado com o que você bota pra dentro. Bote pra fora. Sonhe. Se presenteie. E se aceite. E se transforme quando necessário. São essas. Eu vou dar uma destrinchada aqui, né, galera? Vamos lá. A primeira delas. Cuidado com o que você bota pra dentro. E eu não tô falando só de... Comidas, né? Que fazem mal à saúde. E bebidas, não. Alcoólicas. Enfim, nada disso. Também, né? Tudo gera um resíduo metabólico. Mas eu tô falando de coisas que você bota pra dentro em outro sentido. As energias que você frequenta. As pessoas. Né? O seu convívio. Como é que tá? Tá sadio. Como é que tá essa energia? É... O que que você anda lendo? Anda vendo? Assistindo? Com as canais? O que que você tem escutado? Então, cara. Isso conta muito, sabe? Porque é aquilo, cara. Se você tá em depressão, você não tem que ficar em ambientes pesados. Bares. Sei lá mesmo. Baile funk. Sei lá. Você também não tem que escutar coisas ruins. Vai ouvir um mantra, sacou? Ou ouvir uma frequência de cura. Vai te fazer muito melhor. É... E por aí vai. Vai ler coisas positivas, pessoas inspiradoras. Sabe? Vai ver... Tem mais de um milhão de canais no YouTube. Motivacionais, inspiradores. Enfim, pra autoajuda, autoconhecimento. Então, consuma coisas boas. Bota pra dentro coisas boas. Segunda coisa. Botar pra fora, né? Isso é muito importante. Expurgar, vomitar. Então, cara. Ou faça uma terapia. Ou chega na frente do espelho e... Ah, descarrega ali, sabe? Tudo. Fala mesmo. Bota pra fora. Sei lá, meu irmão. Ou compra algum... Saco de pancada aí. E vai pra dentro dele. Joga as tuas energias pra fora, sabe? Tudo que você precisa. E faz o exercício também. Bota a toxina pra fora, né? Libera aí essas coisas ruins de dentro de você. Libera esses hormônios que são bons pra você. Então, bote pra fora também. Terceira. Sonho. Cara, é melhor você ter um sonho que você nunca vai conquistar do que não ter sonhos. Que é o sonho que te impulsiona, né, cara? Sair de casa de manhã. Levantar da cama com raça. Sabe? Porque você tem um objetivo maior, um propósito. E tu pode falar. Pô, mas o meu sonho é quase inatingível. Vai demorar 20 anos pra conquistar. Sei lá, uma mansão triplex na beira da praia. Tá bom, meu irmão. Você pode simplesmente fazer o seguinte. Já começa comprando alguma coisa pra tua mansão. Compre um interruptor que seja. Pra começar a materializar o teu sonho. Sei lá, meu irmão. Compre uma torneira. E outra. Divide o teu sonho em pequenos sonhos. Sacou? Porque a mansão não vai surgir do nada. Você vai ter que primeiro sonhar. Ter um trabalho maneiro. Pra depois comprar um terreno maneiro. Encontrar esse terreno, né? Enfim. Depois o outro sonho vai ser comprar um material. Outro sonho vai ser achar o arquiteto. Fazer o projeto. São vários sonhos. Então vai destrinchando esse sonho também. Que fica mais fácil depois. Bom, galera. Vamos lá. Já foram os três, né? O quarto. Se presenteie, cara. Você merece. Porque é o seguinte, cara. Sem culpa, tá? Porque assim, a vida, cara, é feita de pequenos momentos felizes. E talvez a depressão que você esteja... É porque você tá com poucos momentos felizes. E é normal. Vão ter poucos momentos felizes. Poucos momentos tristes. Você vai passar por tudo. Mas assim, faça alguma coisa que te faz bem, sabe? Que você gosta, ama fazer. Todo dia. Se presenteie. Então é aquilo, cara. Pode ser, sei lá, meu irmão. Tomando milkshake. Mas sem culpa, sabe? Mas tome aquele milkshake. Ou pode ser, sei lá, meu irmão. Meditando uma hora. Se dê esse presente. Sei lá, se você gosta de ver pica-pau. Pode ser vendo, sei lá, chaves. Uma hora. Mas, cara. Se presenteie todo dia pra você ter momentos felizes. Coisas que você sabe que te fazem bem. E vai ter prazer. É de graça. A maioria dessas coisas. Isso também se tomar o valor de escape. Foi pro shopping comprar. Vai, meu irmão. Mas se presenteie. Todo dia você merece um momento feliz. De alguma forma, você tem que se dar esse presente. E fazer sem culpa. E, galera. O último conselho. É o seguinte, cara. Se aceite ou se transforme. Porque é aquilo, cara. O que você não pode é ficar reclamando da vida. E não agindo. Não adianta eu falar que tô ficando careca. Tô preocupado com isso. Desculpa. Calvo, né? Mas, enfim. Ou eu aceito como eu sou. Sacou? Tô cheio de ruga. Tô cheio de marca de espinha. Tô cheio de marca de expressão. Ou eu faço um tratamento, meu irmão. Não corro atrás pra, entendeu? Pra mudar a minha... Esse é o meu estado. É transformar mesmo, cara. Pô, não adianta você ficar reclamando que tá com o corpo ruim, não sei o que. E não ir pra academia. Não fazer uma dieta. Então, cara. Ou você aceita que você é assim, dessa forma. Ou você se transforma. Não pode ficar resmungando da vida. E não fazendo nada. Bom, galera. Então, eu acho que basicamente eram esses os conselhos. Espero que ajude de verdade, de coração. Tente fazer isso todo dia. Sempre que possível. Além, né? De dormir bem. Enfim. De meditar sempre que possível. Fazer tudo que você sabe que faz bem pro teu corpo, né, cara? E pra sua mente. E, galera. Às vezes as paradas... Você precisa só de um saculejo, sabe? Porque, assim... Você tá infeliz com o teu trabalho, cara? Procura outro enquanto você... Sabe? Às vezes é tão simples. O que tá te causando depressão. Às vezes é uma coisa... Você não gosta de onde você mora. Cara, se muda. É claro que essas coisas tem que fazer enquanto você está no trabalho e você procura outro. Enquanto você está numa casa que você não gosta, num ambiente com vizinhos que você não gosta, você vai procurando outro e depois você muda. Agora, uma relação que tá ruim, você não precisa esperar uma outra pessoa pra trocar. Já termina agora, irmão. Vai ser feliz sozinho. Uma amizade ruim... Poxa, você se afasta, irmão. Você não precisa esperar chegar um outro amigo pra você se afastar de um que tá te fazendo mal, que tá te consumindo, enfim, tóxico pra você. Então, galera, é muito simples. E outra coisa, cara. Se você perder alguém... Poxa, é triste? É muito triste. Mas assim, já aconteceu, é passado. E essa pessoa, se tivesse, ela ia querer te ver bem, feliz, vivendo. Então não pense que se vitimizando você tá, de alguma forma, se beneficiando. Não tá. É triste, mas passa. Tudo passa na vida. Enfim, um relacionamento. Se você terminaram com você e tal, você tá depressivo. Meu amigo, era pra ser. Você merece. Você escolheu mal a pessoa. Sei lá, a pessoa não gostava tanto de você. Era pra ser exatamente assim. Agora você vai ser feliz sozinho. Quando você se amar, você vai ter a oportunidade de amar outra pessoa também. Ai, família. Muito doido esse vídeo. Espero ter ajudado de alguma forma. Se você gostou desse conteúdo, pode se inscrever aqui no canal. Vai aparecer o boleiro aqui no meio. E você se inscreve, vira um cabelete. Poder ser promovido a cabeludete. Aqui uma playlist aleatória cabeludiana. E aqui um vídeo temporal totalmente reflexivo também cabeludiano. Família, tamo junto. Fiquem bem. E até o próximo vídeo.